O pessoal sempre gosta de saber qual corda que você usa, qual corda que você gosta. Uma coisa também, microafinador no violino, muda o som, não muda o som. Olha, vamos começar com isso. Uma vez, uma vez, um luthier me falou que era melhor colocar o microafinador somente na corda minha. Porque quanto menos metal, o instrumento melhore e tal. E aí ele falou, olha, eu prometo para você, porque eu tinha na corda lá e na corda minha. E ele falou, olha, é melhor, experimenta, eu prometo que vou deixar a cravelha bem ajustada, molinha e tal. Você vai conseguir afinar a sua corda lá perfeitamente. E ele fez um trabalho excepcional e desde então eu não uso, eu só uso na corda minha. Agora, falando sobre cordas, cara, eu troquei de cordas poucas vezes na minha vida. Eu usava lá atrás, corda canarinho, paganino, nem lembro se existe mais. Mas peraí, antes de você falar da corda, deixa eu te interromper, desculpa. Mas daí você sentiu uma diferença brutal, assim, que vai em usar só um microafinador ou dois? Não, não, eu tive que me adaptar para poder afinar a corda lá. Não, mas no som, no resultado do som. Porque o pessoal fala assim, não, eu vou tirar todos os microafinadores, eu vou deixar só na mim, porque o meu som do violino fica muito melhor. Olha, para ser bem sincero, não, eu não percebi muita mudança. Não percebi, mas nunca mais coloquei na corda lá, né? Nunca mais coloquei o afinador na corda lá, mas eu não, na época, tem tantos anos, né? Eu devia ter 18, 16, sei lá quantos anos que eu tinha. Eu falo isso porque eu fiz um vídeo uma vez no canal, lá atrás, acho que em 2018. Puts, cara, mas virou um... choveu de comentário, assim, e pôr o vídeo pessoal metendo a boca em mim, porque eu falei assim, cara, isso é frescura, para de frescura, tem que pôr os microafinadores. Ah, você põe tudo. Não, 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 eu não põe tudo. No meu, eu estou sem nenhum, porque eu estou usando aquela cravelha mecânica da Uiter. Ah, aquela mecânica aqui. Tá, legal, legal. Então eu não ponho nenhum. E eu tirei, eu tinha só na Mi, eu acho que eu tinha na Lai e na Mi. E eu tirei e não percebi diferença também nenhuma. Mas o pessoal fala, não, porque faz, porque não faz. Eu falei, cara, o negócio é o seguinte, eu, quando o aluno... a minha aula é de 30 minutos. Se eu precisar gastar 5 minutos para afinar um violino, você perdeu muito tempo. Então, você tem que... você está estudando violino, tenha os microafinadores. Se puder colocar em todos, se não for colocar, for deixar na Lai e na Mi, tem que ajustar suas cravelhas. Não vai nessa de som, cara. Você tem um violino Eagle, não estou desmerecendo quem tem o violino Eagle, mas você vai achar que um microafinador a mais ou menos vai mudar o som do seu violino e... É, se as cravelhas, aquilo que eu falei sobre manutenção instrumento... Então é bem ajustada? Se a cravelha está bem ajustada, e vou combinar que é uma vez só o que você faz, você tem que manter só aquilo. Isso eu falo, pessoal. Ajustou uma vez, a corda vai até ali, apertou, não fica aquele negócio de gente enfiando, enfiando cravelha para dentro, apertando, estourando a caixa de cordas, rachando, ou fazendo esse barulho horroroso. E nunca para no lugar, né? Nunca vai parar no lugar que você quer, né? Então, assim, essa manutenção básica do instrumento é muito bom ter. E sim, concordo com você que é muito melhor você ter os quatro afinadores ali para você ganhar tempo e começar. Você tem que começar assim mesmo. Deixa o instrumento sempre afinado, bacana, né? Rapidamente você faz um ajuste e já começa a trabalhar, estudar ou dar a sua aula. Porque eu acredito, se você for medir, se você arrumar um jeito de medir isso, né? Na física ali, com certeza vai mudar alguma coisa. Você vai conseguir medir. Sim, sim, sim. Né? Mas no resultado final, eu acho que isso daí, cara, eu acho que pode fazer diferença no seu violino, nos caras da OZESP, nas grandes orquestras, nos grandes solistas, que tem instrumento de milhões de dólares, de milhares de dólares, entendeu? Aí vai fazer diferença. Agora, no afegão médio, bicho, que nem eu, não vai, cara. Não, não vai. É, não vai, não vai mesmo. Então, o que eu mais vejo por aí é os grandes solistas que vêm, que passam pelo OZESP e que usam cordas que eu usava no começo lá da minha carreira, com 20 anos. E o cara usa para solar. Corda dominante, por exemplo. Dominante da Tomastique. Exato. A Dominante da Tomastique é uma corda maravilhosa. Top. Eu falo, pessoal, eu gosto muito. E que, cara, durabilidade maravilhosa, o som e tal. E aí, só que existe a seguinte, depois que você experimenta a Dominante e toca, eu toquei com a Dominante durante muitos anos, e aí um dia me falaram, olha, tem uma corda... A Blue, a Peter Blue? Não, a Larsen. A Larsen. Olha, a corda é maravilhosa, tem um som maravilhoso. Aí eu experimentei e vi uma diferença muito grande. Mas por quê? Para o meu gosto pessoal, que eu queria uma corda que não tivesse um som tão metalizado. Aí eu comecei a achar a Dominante um pouco um som mais metalizado para o meu gosto e para o meu instrumento. E aí troquei. Eu sei, Larsen, durante muitos anos. E aí ela vai mais rápido, né? Vai mais rápido. É... Difícil de afinar... Se ficar velha, ela começa a vibrar. Difícil de afinar. Demora para parar. Demora para parar. Gasta rapidinho. Gasta rápido. Mas eu, cara, fui mantendo isso, né? E aí depois, da Larsen, eu mudei para a Eva Pirazzi, que é o que eu uso hoje. Hoje eu uso a Eva Pirazzi Gold. E aí eu pulei para a Eva Pirazzi, que ela para mais rápido, tem um som mais agradável, não é tão metalizado. Tipo, você troca a corda, não fica aquele som metalizado de corda nova. E ela para e dura muito tempo. Dura mais do que uma Larsen e tal. E aí eu fiquei. Então, assim, eu troquei pouco de corda. Mas, de verdade, daria para ter ficado com a dominante. Daria para tocar até agora. Daria conta hoje. Eu vejo os grandes solistas vindo tocar com a dominante, os caras tocando, eu fico com os deuses, assim. Falei, meu, é que loucura. Instrumento não soa metalizado coisa nenhuma. O som está lindo, maravilhoso. Então, assim, é muito pessoal. É muito pessoal. Varia de um violino para o outro. Varia muito de um violino para o outro. Exatamente, exatamente. Então, eu uso hoje Eva Pirazzi Gold, mas poderia estar usando a dominante sem o menor problema. Já usou a Panther ou não? Não. Não, nunca usei. Das outras você também não usou? Não. Você da dominante entrou na Eva Gold? Isso. Eu fui para a dominante, Larsen e Eva. Eva Pirazzi Gold não usou a Eva Verde? Usei. Ah, você usou a Eva Verde? E aí saiu agudo, experimentei e falei, putz. E uma corda dessa para você dura quanto tempo? Boa, assim. Claro que durar ali ela pode ficar, mas... Isso depende... Isso depende muito. Isso depende muito. Dentro do seu ritmo. Olha, corda Mi, corda Lá e Mia vai muito rápido. Rápido eu estou falando aí, dependendo se está estudando muito, um mês, dois meses, vai. Ou a corda Mia, às vezes, uma semana, duas semanas, você começa a ver que já era. Depende. A corda Mia eu vou mudando. Vou trocando sempre, experimentando outras marcas. Eu já experimentei de tudo o corda Mia. Mas é a que menos faz diferença, eu acredito. Exato. É sempre isso. É, só tem aquelas que apitam um pouco mais, aquelas que apitam um pouco menos, ou vem com defeito. Eu tive um problema há um tempo atrás aí, com corda Lá falsa, assim, sabe? Que vem com defeito. Eu toquei três vezes, da última vez. Troquei três vezes a corda e ela não ficou, não estava... Mas aconteceu agora, porque nunca aconteceu antes. Olha que loucura. A vida inteira tocando, eu nunca percebi que veio uma corda com defeito, uma corda falsa, vamos dizer assim, né? Mas a corda Mia, que se você estiver estudando muito, estiver num mês aí que tem muitos compromissos, está estudando bastante, vai rápido. Uma semana, duas, tem que trocar. Mas o jogo ali em si, para você, no seu ritmo... Ah, quatro, cinco meses no máximo, cara. É, putz, olha, se você apertar muito, dá para você trocar, assim, duas vezes no ano, corda só, corda ré. Mas se tiver estudando forte, Ricardo, quatro meses aí... É, putz, olha...